A missão é preservar a natureza, conciliar desenvolvimento econômico e meio ambiente, garantir o equilíbrio ecológico. Conheça a profissão gestor ambiental. Na empresa, a produção de peças de ferro. Para trabalhar com este material, um profissional se tornou um indispensável, o gestor ambiental. A gestor ambiental vai permitir que a empresa tenha um gerenciamento mais adequado, os seus resíduos, os seus recursos, que são utilizados recursos energéticos, recursos naturais, como a água, a energia elétrica, e permite que você possa também estar dando a destinação adequada dos resíduos que são gerados no processo, inclusive fazendo o estudo de reaproveitamento interno desses resíduos. Este sistema de reaproveitamento da água, usada na própria empresa, foi desenvolvido por ele. A água, que a gente tem todo um trabalho, todo um estudo de reaproveitamento de 70% da água no nosso processo produtivo. Se o gestor ambiental de uma empresa privada fica responsável por planejar e administrar todos os programas da área, o profissional no setor público deve fiscalizar tudo isso. E para fazer este trabalho é necessário visitar as empresas, um serviço essencial para garantir que a lei está sendo cumprida. É uma equipe como esta, da Superintendência Regional de Meio Ambiente, que verifica se a empresa está dentro dos padrões estabelecidos. Nesta quique espera a liberação para iniciar a produção de material asfáltico, os gestores estudam se o local está apto a receber o licenciamento. Nós fazemos o acompanhamento da performance do empreendimento, desde a própria viabilidade sua, ou seja, da análise das suas alternativas locacionais e dos impactos que eles estão gerando. O gestor ambiental precisa de um olhar apurado. Em reunião, atenção à planta. E percorrendo a empresa, várias perguntas para os responsáveis. Nada pode passar em branco e tudo é registrado. É dar à população a segurança de que o empreendimento está sendo concebido dentro das normas e padrões legalmente aceitos e também dando à população uma segurança com relação aos impactos que ele vem a gerar no seu funcionamento. E até a própria empresa fiscalizada reconhece a importância desse trabalho. Certificar que o empreendedor realmente fez o seu trabalho. O historiador acaba sendo o orientador para o empreendedor, para poder corrigir o que não tiver feito dentro do padrão e orientá-lo da melhor forma. Nesta mineração, dois biólogos, um geólogo e um geógrafo precisam percorrer o local. É necessário observar de todos os ângulos. Detalhes são discutidos com funcionários da mineração a todo instante. O objetivo da empresa é renovar o licenciamento. Para isso, a vegetação, as cavas, o impacto nas bacias hidrográficas e vários itens são verificados. Nós trabalhamos com equipe interdisciplinar justamente para não haver falhas no processo de fiscalização. Os outros empreendimentos têm impacto tanto quanto a mineração. Mas no caso da mineração, o impacto visual ser mais chamativo, ter mais transformação do terreno, a gente tem que ter um pouco maior de consideração com relação aos trabalhos de reabilitação, de recuperação das áreas degradadas, para minimizar esse impacto que é mais gritante com relação aos outros empreendimentos. Um trabalho que precisa ser feito em equipe. Uma profissão que hoje se torna essencial para o meio ambiente. E a principal exigência é simples, gostar e respeitar a natureza. Tanto no setor privado quanto no setor público, a capacitação técnica desses profissionais é fundamental. Por isso que ter bons profissionais, bons gestores ambientais na área pública é fundamental. Porque é na área pública que são formuladas as políticas públicas. É com a experiência dessas pessoas no licenciamento, em parceria principalmente com o desenvolvimento econômico, nós vemos as tendências de mercado, o que está acontecendo dentro do mercado e como o meio ambiente pode ser parceiro do desenvolvimento para que nós tenhamos realmente um desenvolvimento sustentável. Em Belo Horizonte, a UNA oferece o curso de graduação e pós-graduação em gestão ambiental. Para mais informações, acesse o site www.una.br. 44. 45. 45. 46.